Nós acompanhamos já aqui em Videira, desde 2016, essa variação no preço dos combustíveis e era sempre essa tendência de aumento, como é natural também com todos os preços, sejam eles controlados ou não. Nesse ano de 2022, nós tivemos aí no início uma aceleração dos preços, muito em função dessa crise pós-pandemia, dessa questão que o mundo vive também, da elevação do preço do petróleo como um todo. Mas uma política adotada quanto a essa possibilidade, porque sabe o quanto o combustível impacta em toda a cadeia produtiva, mas mesmo assim, isso são situações pontuais. O preço reduziu muito mais, no caso da gasolina, que ele teve realmente essa absorção, dessa diminuição da alíquota de 25% do CMS para 17%, 18% e não foi no mesmo patamar para o preço do diesel, que impacta até porque a formação é diferente. Grande parte do diesel, a origem vem de importação. Então, além do fator interno aqui do Brasil, tem as questões de fora. No acompanhamento que a gente faz aqui em Videira, se eu pegar só esse ano de 2022, nós vamos identificar aí que teve uma queda de janeiro até agosto, o último dado levantado aí, da gasolina na ordem de 13%. Ela reduziu do preço que estava lá no início do ano até agora. O etanol na faixa de 4% e o diesel, ele chegou a inversão, ele está com aumento do que era, em torno de 33% também nisso. Essa situação, por quanto vai perdurar essa queda ou esse patamar? O mercado, ele é cíclico e nós temos a questão que a economia agora é influenciada por fatores internos e externos. Internamente, a gente está se aproximando de uma eleição, então tem alguns desdobramentos pela política econômica que possa ser adotado. E externo, a gente vive isso. Países produtores de petróleo que em algum momento podem querer elevar os seus ganhos e aí todo mundo vai pagar a conta nesse sentido. A gente vive isso.